A maior estrutura já construída pelo homem é aquela grande muralha da China. Agora, qual é a maior estrutura construída pela natureza? São os corais. E o maior deles está entre a Austrália e a Nova Guiné. E pode ser visto do espaço a olho nu, né? Os nossos repórteres filmaram aqui no Brasil um momento raro, que é a reprodução dos corais no litoral da Bahia. A bolinha se solta, lentamente se espalha pelo mar e uma nova vida pode surgir. Tem sido assim há mais de 200 milhões de anos, desde que os primeiros corais apareceram. Alguns parecem pedras, outros têm a forma de plantas. Na verdade, todos são animais muito simples que vivem assim, juntinhos. Suas colônias servem de abrigo para milhares de espécies de peixes e outros animais marinhos. Os recifes de coral são os ambientes de maior diversidade no mar, assim como as florestas tropicais na Terra. Quanto mais complexo, maior o número de espécies que vivem ali. No mundo, há cerca de 800 espécies de corais, que vivem até 10, 12 metros de profundidade. Os maiores recifes estão na Austrália, na Indonésia e no Caribe. No Brasil, os principais ficam no Nordeste. Neles, vivem apenas 16 espécies de corais. O sul da Bahia tem os maiores e os mais ricos recifes de corais do Atlântico Sul. E é aqui, em Arraial da Ajuda, em Porto Seguro, que os pesquisadores do projeto Coral Vivo trabalham há oito anos. O objetivo principal dele é fazer pesquisa e educação relacionada à conservação de ambientes recifais no Brasil. A gente via que os recifes brasileiros não estavam conseguindo se recuperar de impacto. O Jornal Hoje passou três dias acompanhando os cientistas. A gente chegou a uma área de recife de corais, aqui bem perto da costa. Os pesquisadores aproveitam quando a maré está baixa, deixa o mar ficar mais calmo, a visibilidade melhora, para mergulhar e fazer a coleta de corais para estudo. Essa retirada só pode ser feita por cientistas. É um bicho que tem que ir sem estresse, né? Ou pelo menos com o mínimo estresse. Os corais são levados para viveiros abastecidos continuamente com água do mar. Cada tanque tem uma espécie de coral. Nestes outros tanques, os pesquisadores estão começando uma nova experiência, elevando a acidez e a temperatura da água para ver como os corais reagem ao aquecimento global. A gente vai poder mitigar esses efeitos, ou seja, proteger os organismos dessas mudanças. Os mais importantes corais que formam os recifes brasileiros são chamados de cérebro. São três espécies que só existem no Brasil. Os pesquisadores já descobriram que essas espécies desovam uma vez por ano. E veja que interessante, os corais de duas dessas espécies, não importa onde estejam, aqui na Bahia ou Pernambuco, desovam ao mesmo tempo. É esse momento que nós vamos acompanhar. Os corais só desovam depois do pôr do sol. É para despistar os peixes, evitar que eles vejam e comam os ovos ou larvas. Após duas noites de vigília, conseguimos filmar esse momento raro. As bolinhas saem da boca dos corais e liberam espermatozoides e óvulos que sobem até a superfície para se unir e formar embriões. Esses pequenos pontinhos brancos. Uma semana depois, eles se transformam em larvas que descem para o fundo e grudam em alguma superfície dura. Essa é a única fase da vida em que o coral se movimenta. Só a partir de dados sobre reprodução, é que você pode, na verdade, mais para frente, usar esses dados para a conservação do ambiente, para a recuperação de áreas degradadas. Para se alimentar, o coral captura pequenos animais, injeta substâncias paralisantes e leva a presa até a boca. O crescimento é lento, apenas um centímetro por ano. As novas gerações se assentam sobre os esqueletos dos antepassados. O historiador britânico Arnold Toynbee foi quem melhor definiu a importância dos corais. Ele diz que a única estrutura construída na Terra que pode ser vista do espaço, a olho nu, é a Grande Barreira de Corais, que se estende da Austrália até a Nova Guiné por quase 2 mil quilômetros. O historiador lembra que, apesar de todo o nosso conhecimento, a maior construção do planeta não foi feita pelo homem, mas por minúsculas bolinhas como essas, que agora dependem de nós para continuar crescendo e abrigando uma infinidade de peixes e de outros animais marinhos.